Mais uma aula sobre milhas no ar e hoje eu quero te mostrar uma das formas mais rápidas para você acumular muitas milhas e começar a viajar pelo mundo. Bora lá saber essa estratégia, qual que é esse método de acumular milhas. Meu nome é Bruno Queiroz, eu sou especialista em planejamento de viagens e essa é uma série sobre como acumular milhas e viajar de graça pelo mundo. Se você perdeu a primeira aula, entra aqui, vou deixar como sugerido o primeiro vídeo em que eu mostrei 5 formas para você acumular milhas e começar a viajar de graça pelo mundo. E também tem aqui na descrição desse vídeo um link com um ebook gratuito em que eu mostro detalhadamente algumas formas de você acumular milhas. Não deixe de baixar esse book para você se aprofundar no assunto. E se você quiser ficar sempre por dentro sobre esse assunto, se aprofundar sobre como acumular milhas, um conteúdo totalmente gratuito, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e ativa o sininho. Se dessa forma você será sempre notificado sempre que um vídeo novo estiver no ar, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então você ativando o sininho vai ficar por dentro aí de todo o conteúdo gratuito sobre milhas, além dos outros vídeos que eu posto sobre sala VIP, roteiros de viagem, planejamento de viagem. Enfim, é muito conteúdo bacana e gratuito aqui para você. E no vídeo de hoje eu quero me aprofundar em um dos temas que eu abordei lá no primeiro vídeo de como acumular milhas, que é acumular milhas em sites parceiros. Eu dei um exemplo lá de que você pode acumular milhas comprando os produtos que você compra no dia a dia. Em grandes varejistas eu dei o exemplo lá da pessoa que está comprando uma geladeira numa loja física da Casas Bahia, que você pode fazer essa mesma compra comprando no site das Casas Bahia e acumulando muitas milhas com essa compra. Você tem que fazer sempre a comparação do preço. A primeira comparação é o preço. Se o preço na loja física está igual ou menor no site, pode ser das Casas Bahia ou de outras lojas, de outros sites de varejistas. Uma vez que o preço está pelo menos igual ou menor, você tem que ver se aquele site acumula pontos em algum programa de fidelidade de companhia aérea. Se esse site é parceiro, você vai poder acumular milhas nesse site. Aí, gente, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. A maioria desses grandes varejistas, como Casas Bahia, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Extra, Ponto Frio, Fast Shop, enfim, o que você pensar aí de loja de compras de varejistas, provavelmente acumula milhas. Então você tem que fazer a busca. Basta colocar no Google, assim, Casas Bahia Programa Livelo. O Google vai te dar o site em que você tem que realizar a compra no site parceiro. Não basta você comprar o produto no site e acumular milhas. Você tem que comprar na página específica em que esse varejista tem a parceria com o programa de fidelidade. Por isso que eu falo, vai no Google, coloca o nome do varejista e o nome do programa de fidelidade. E aí sim, se ele for parceiro, vai aparecer a página do qual você vai poder fazer a sua compra e acumular milhas. Um fator importante a ser levado em consideração é que existem algumas promoções em que tem uma bonificação extra para você acumular milhas. Basicamente é assim. A maioria desses sites possui a parceria, mas de praxe essa parceria possui uma acumulação pequena de milhas. Vamos supor, o Livelo possui um ponto, dá um ponto para cada um real gasto nas Casas Bahia ou dois pontos para cada um real gasto nas Casas Bahia. Essa pontuação, gente, varia. Cada hora eles estão dando um tipo de pontuação, então tem sempre que estar olhando no site qual que é a bonificação. Mas em alguns momentos eles fazem promoções com bonificações extras. Eu já vi você acumular dez pontos para cada um real gasto, quinze pontos para cada um real gasto. É nesse momento em que você tem que maximizar o seu acúmulo de milhas. Gente, imagina lá no exemplo que eu dei da geladeira, você pagar mil e quinhentos reais numa geladeira com uma bonificação de dez pontos por real gasto. Você vai estar acumulando aí quinze mil milhas. É muita milha. Com quinze mil, você pode conseguir emitir um voo para a América do Sul, para a Argentina, para o Chile. Fazer um voo ida e volta de São Paulo para alguma capital do Nordeste brasileiro. Olha que bacana. Sua viagem vai sair de graça com essa compra. É isso que você tem que ter em mente. Que você vai fazer a mesma compra que você já faria numa loja física ou no próprio site, mas sem acumular milhas. E agora você vai estar acumulando muita milha e podendo fazer uma viagem de graça com essas milhas. Então, gente, tem que ficar atento. Agora eu quero dar mais exemplos. Bora lá para a minha tela, em que eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente, de dar alguns exemplos claros para você poder visualizar como funciona esse acúmulo de milhas e como você vai tirar proveito disso. Bora lá para a tela. Comprar nos sites parceiros. Eu tenho certeza que você já, na sua vida, você já comprou um liquidificador, uma batedeira para a mãe, um micro-ondas, a TV lá para assistir seu jogo de futebol, sua novela. O que mais? Um tênis, uma roupa. O que mais de exemplo eu tenho aqui? Uma cafeteira. Qualquer coisa, gente. Você já comprou, não comprou? Acumulou milhas com essa compra? Eu não estou falando milhas no cartão, não. Eu estou falando milhas extras. Pois é. Todos esses parceiros, eles têm como você acumular essas milhas através de uma taxa de conversão também. A cada real gasto que você faz na compra nesses sites, você acumula uma quantidade de milhas, que pode ser, por exemplo, uma milha, um por um, um por dois, um por dez, um por quinze. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma smart TV que foi, aqui não é quinze pontos não, tá, gente? Isso daqui está errado, tá? Mas vamos lá para o exemplo. Essa TV aqui estava custando, em dinheiro, mil oitocentos e sessenta e um reais. Ignorem esses quinze pontos múltiplos aqui, tá? Isso daqui ficou errado. Ela estava custando uma TV de quarenta e três polegadas, quatro K, mil oitocentos e sessenta reais, no site do Magazine Luiza, para comprar em dinheiro. Entrei lá, magazineluiza.com.br, TV, quatro K, quarenta e três, era esse o preço. Eu entrei no Smiles, no Shopping Smiles, tem uma opção lá que você vê os parceiros, e essa mesma TV, idêntica, estava mais barata, ela estava custando mil setecentos e nove reais, pagando à vista, e ainda você ganhava mil e novecentas milhas. E ainda tinha um porém, se você era assinante do Clube Smiles, você tinha como ganhar cinco mil e setecentas milhas. Eu não sei se vocês estão vendo na telinha, porque tem a minha imagem, né? Pode ser que esteja tampando, mas o importante é o que eu estou te falando aqui, porque às vezes você está cortando, aí eu não sei mudar essa posição dessa tela aqui. Tá? Então aqui nesse exemplo, gente, você poderia ter ganho cinco mil e setecentas milhas com essa TV. Você ia pagar mais barato nela, ia ganhar milhas. Com esses cinco mil e setecentos pontos, daria pra você fazer sua viagem de ida e volta pra São Paulo, naquele exemplo que eu dei anteriormente, ou comprar a sua passagem lá pra Assumpção, que estava custando quatro mil e quatrocentos. Ou seja, sua viagem saiu literalmente de graça. Você comprou a TV que você estava querendo, e ainda vai ganhar pontos suficientes pra você fazer a sua viagem de graça. Aqui eu vou dar outro exemplo, aí a tela do... a imagem dos quinze pontos múltiplos aí, agora que tá certo, ó. Isso daí foi uma promoção que a Netshoes fez, e que ela estava dando quinze pontos múltiplos por real gasto. Olha que taxa de conversão excelente, gente. Aqui eu fiz um exemplo de uma compra que você faria... compraria seiscentos e setenta reais lá no site. Como que você comprou um tênis legal pra corrida, comprou uma camiseta, sei lá, comprou o que você quiser no Netshoes. É produtos esportivos que eles vendem, basicamente. Vamos supor que você gastou lá seiscentos e setenta reais. E seiscentos e setenta reais multiplicado por quinze, você teria dez mil e cinquenta pontos. O que você faz com esses dez mil e cinquenta pontos? Você vai lá na Latam, pesquisa viagem de São Paulo pra Buenos Aires, e tava tendo lá essa oferta aí por dez mil pontos. Ou seja, você vai visitar lá os hermanos de graça. Então poderia ser qualquer outro trecho, tá, gente? Poderia ter sido um voo lá pro Nordeste, curtir uma praia, enfim. O que eu quero te mostrar aqui são as possibilidades que você tem de acumular milhas e que provavelmente você tá perdendo. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e mais de oitenta por cento das pessoas não sabiam ou não faziam esse tipo de acúmulo de milhas usando essa estratégia. Então, me preocupou, eu fiquei assim, gente, por que será que o pessoal não aproveita as oportunidades? Será que é falta de conhecimento? O que que é? Então é por isso, inclusive, que eu resolvi fazer esse evento que eu tô fazendo aqui agora, pra abrir um pouco a cabeça da galera e... E aí, galera, vocês tão deixando dinheiro na mesa, a real é essa. Tá perdendo dinheiro, tá perdendo oportunidade, tá perdendo chance de viajar. E mesmo pra quem não quer viajar, tá perdendo chance aí de acumular essa grana aí com coisas que você já faz no seu dia a dia. Bom, gente, então eu acho que ficou claro aí como que faz pra acumular milhas em sites parceiros. Como eu já disse, essa é uma das formas mais rápidas de você acumular milhas. Eu já fiz muita viagem de graça, acumulando milhas em sites parceiros, quando eu compro eletrodomésticos aqui pra minha casa, celular, enfim. Qualquer produto que você venha comprar. Comece a criar o hábito de fazer a pesquisa, saber qual que é o site parceiro, quantas milhas você vai receber. Se tiver alguma promoção pra você exponenciar o seu acúmulo de milhas, fique atento a esse tipo de acúmulo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e dá o like aqui, você me ajuda muito a fazer o canal crescer. E assim eu vou poder fazer cada vez mais conteúdo relevante pra você com relação a esse assunto. Ativa o sininho aí pra você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo, uma aula nova sobre o assunto de milhas. E dá uma olhada aí no canal, já tem muito conteúdo que eu postei sobre sala VIP, planejamento de viagem. Dá uma olhadinha aí que com certeza vai te ajudar quando você estiver planejando a sua viagem. Beleza? A gente se vê então no próximo vídeo, na próxima aula.